Consegui tirar o parafuso do depósito de óleo do motor e fazer a troca. O próximo passo vai ser tirar o filtro de óleo, isso aqui vai dar um trabalho, ver se consigo usar essa ferramenta aqui. Esse carro é um Rover 400, portanto podem ver que tem aqui, essa é a frente do carro, tem ali o depósito do óleo e logo acima tem o filtro de óleo, no entanto o filtro de óleo está protegido por essa placa aqui de plástico, então seria preciso remover essa placa, mas como dá um trabalhinho eu vou tentar tirar ele mesmo com a placa no sítio. Deixa eu passar a minha mão aqui por debaixo, vou pôr a chave de filtro de óleo e tentar remover essa fã. . , , . . . Obrigado.